Ser um vencedor na sua vida não está ligado se você é pobre ou rico, não está ligado se você é branco, preto, amarelo, não está ligado com a sua família, se você tem faculdade, se você não tem. Está ligado com a sua vontade. Algumas coisas vão colaborar. Você tem uma boa instrução, você tem uma boa educação, você se qualificar. Isso vai colaborar. Agora, fazer você vencer é você que tem que querer. Não é porque você mora numa comunidade que você passa um perrengue, que você estuda numa escola pública, que você frequenta um UPA, que você não pode vencer na vida. Você precisa querer que a sua vida seja épica, que a sua vida seja fabulosa, que a sua vida seja incrível. Selva Guerreiro, na Real Brasília, Jiu Jitsu, com o professor Moisés Gato. E aí, galerinha, tudo bem? Tudo firmeza? Tudo tranquilo? Um grande ousa a todos aí. Galera, gostaram da mensagem? Cara, esse cara aí é o professor Márcio de Deus, tá? Professor do Rio de Janeiro. Tem um trabalho muito importante lá, de desenvolvimento humano, social, cara. Ele dá aula na Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, tá? Espero que vocês tenham gostado da mensagem e que tenham um dia maravilhoso, né? Eu tenho... Uma vez por semana eu tiro pra mandar um motivacional aí pra... Pra agenda do meu celular, do WhatsApp. E tô tentando unir esses dois trabalhos aí. Hoje foi direto do meu canal. Forte abraço! Na Real Brasília Jiu Jitsu, com o professor Moisés Gato. Um ótimo dia! Oss! Tchau!